E aí galera, que é o Cachismo do meu canal, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, no vídeo de hoje eu vim mostrar como eu fiz esse banquinho aqui ó Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu like E ativa o sininho de notificação, que isso é muito importante Pra quando tiver vídeo novo, você já receber em primeira mão e assistir o próximo conteúdo Então, roda a vinheta! Você vai precisar de cabo de vassoura Cortei em 53 centímetros cada tamanho Você vai precisar também de um estilete, 6 pregos do pequeno e um arame de 1 metro Com a ajuda do estilete, você vai cortar a madeira justamente na forma que está cortado na ponta do cabo de vassoura Esse corte que nós vamos dar, serve para quando for montar, dar um encaixe perfeito na madeira É exatamente assim que vai ficar na hora de fazer a montagem Com a ajuda de um martelo, você vai aplicar dois pregos em cada madeira O prego da ponta, na hora da montagem, você aplica ele todo Já o prego maior, ele vai ficar de apoio para a passagem do arame Com a montagem feita, o prego da ponta todo aplicado Você irá passar o arame com o apoio do prego maior Eu usei a quantidade de 1 kg de cimento e 1 kg de areia para a mistura da massa Você vai misturar o cimento com a areia e vai adicionando um pouco de água A textura da massa não pode ficar nem muito mole e nem muito dura Agora é a hora da montagem Você vai botar óleo no balde Eu botei um papelão para ficar mais fácil da retirada Botei óleo no papelão e botei óleo no balde Eu resolvi emaçar para dar um acabamento melhor na mesa lateral Quando tiver seca a massa, você precisa passar a lixa Para dar um acabamento mais fino na textura da massa Eu estou usando a lixa de tamanho P220 Eu vou botar um acabamento mais fino na textura da massa Eu vou botar um acabamento mais fino na textura da massa Agora eu estou pintando com a tinta spray da cor dourada Com a cola super bonde, eu cortei 3 rodelas de emborrachamento Deixado do tamanho da madeira Nicoleiro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma